Jornal da Manhã. Começa agora pela Rádio Rio de Janeiro Momento São Joana de Anos. Um programa que trará a você as lições da espiritualidade. Produção e apresentação Maria de Fátima Miranda. Amigos ouvintes que o senhor Jesus nos envolva. Estamos retomando o nosso encontro semanal. Agradecidos a Deus pela oportunidade das lições que nos foram permitidas ao longo desta semana. Rogando bênçãos e paz para cada um de vocês, os lares, a família de cada um de vocês. Agradecidos pela oportunidade de nos abrirem as portas da tua casa, da tua vida, da tua emoção. Então que seja Jesus conosco. Na companhia hoje dos amigos Eduardo Araújo, estou de volta. Depois de quantas semanas? Foram duas ou três? Eu acho que umas três semanas. Três semanas e eu estou vendo aqui que você e Carlos Alberto leram muito pouco. Mas vamos explicar o porquê depois. Olha só e o filho de Abraão ali nas carrapetas como diz o Eduardo Araújo. Olha é com muita alegria. Nós vamos hoje, ainda no capítulo 4 do livro O Homem Integral, né? Nós vamos conversar sobre o primeiro lugar e o homem indispensável. É o fechamento desse capítulo 4. Nós estamos no décimo parágrafo e o capítulo 4 é o que trata do homem em busca do êxito, né? Aí ele, Joana, ela está nos mostrando os nossos equívocos em relação ao verdadeiro êxito, porque nós queremos ter sucesso no mundo e fracasso na alma, não é? Às vezes. É verdade. E esquecemos de Jesus quando nos diz que nós precisamos viver no mundo sem ser no mundo, né? Vencer o mundo e não vencer no mundo, porque este mundo nós carregamos com ele em nós hoje as marcas de tudo que fizemos lá atrás. Então, o mundo pelo mundo, nada nos tinha a oferecer. Com certeza. E você fazendo aquela prece inicial, né? Foi mais ou menos o que eu fiz hoje vindo pra cá, na mesma prece. Eu estava fazendo uma prece, dirigindo, que eu sempre faço isso, e estava falando, né? Na prece, que a Rádio Rio de Janeiro mais as palestras que me chamam para fazer, está fazendo com que eu me remida, né? É da minha trajetória passada, que eu também não quero saber quem fui, né? Mas porque provavelmente eu fiz como os apóstolos que viraram o rosto pra Jesus no momento em que ele foi preso. Então, eu devo ter sido nessa trajetória uma dessas pessoas. Então, eu agradeço sempre a Deus por me colocar novamente no caminho, por ter colocado o Eduardo, você, né? E os outros companheiros no caminho. É isso aí, Amaury. Interessante, porque hoje, quando nós entramos no estúdio, nós percebemos que tinha alguém nos solicitando aquela oração, né? Mesmo porque, ao longo da semana, tem aqueles espíritos, tanto encarnados quanto desencarnados, que sofrem na ansiedade, a expectativa em relação à nossa presença, à nossa fala, o que nós podemos fazer para auxiliá-los de alguma forma. E pela nossa imperfeição, nem sempre conseguimos atender como gostaríamos esses corações. Amigos, em alguns momentos, aflitos, ansiosos, não é? Que não conseguem administrar a intranquilidade e a vibração fica, não é? O resíduo dessa vibração fica e é uma maneira de nos harmonizarmos e pedir aos benfeitores que atendam a onde a nossa inferioridade não nos permite chegar. Com certeza, com certeza, você está correta. Eduardo Araújo vai ler o livro. Vamos nós aqui. Então, décimo parágrafo, correto? Isso. Então, décimo parágrafo, livro Homem Integral, capítulo. Qual capítulo, Miranda? É o capítulo 4 do Homem Integral. Capítulo 4. E o tópico que a gente está lendo é o primeiro lugar, o homem indispensável. É o, na verdade, o último tópico, né? Para encerrar. É. E a gente está no décimo parágrafo. Joana continua dizendo o seguinte. Assim chega o momento da realidade para o homem que ocupa o primeiro lugar, o indispensável. É convidado a solicitar a aposentadoria quando não é jubilado sem maior consideração. Surpreso, disse em condições de prosseguir. Afirma que ainda é jovem, quer trabalhar, dispõe de saúde. O silêncio constrangedor adverte-o que não há mais outra alternativa. Ele foi usado como peça da engrenagem empresarial, que desgastada, deve ser substituída de imediato a benefício geral. Oportunamente, a benefício da organização, ele tomara a mesma atitude em relação a outros funcionários que foram afastados. A amargura domina-o, o ressentimento enfurece-o e a frustração, longamente adiada, assoma e o conduz à depressão. As interrogações sucedem-se. E agora? O que fazer da vida, do tempo? Como não cultivou outros valores, outros interesses, arroja-se ao forço da autodestruição, egoisticamente esquecido dos familiares e amigos, afinal, aos quais nunca deu maior importância nem valorização. Afasta-se mais do convívio social e, não raro, suicida-se, direta ou indiretamente. A empresa não lhe sente a falta, prossegue em funcionamento. Somente quem realizou uma boa estrutura de personalidade enfrenta com razoável tranquilidade o choque de tal natureza, para o qual se preparou, antevendo o futuro e programando-se para enfrentá-lo, transferindo-se de uma ação para a outra, de uma empresa para um ideal, de uma máquina para um grupamento humano, respirável, emotivo e pensante. Ninguém é indispensável em lugar nenhum. O primeiro de agora será dispensável amanhã, assim como o último de hoje possivelmente estará no comando do futuro. A morte a cada momento demonstra-o. A polivalência das aspirações é reflexo de normalidade, de equilíbrio comportamental, de harmonia da personalidade, convidando o homem a buscar sempre mais. A desincumbência do dever reflete-lhe o valor moral e a nobreza da sua consciência. Segurar as rédeas da dominação em suas mãos fortes denota insegurança íntima, crise de conduta. O homem tem o dever de abraçar ideais de enobrecimento pessoal e grupal, participar, envolver-se emocionalmente, fazer-se presente na continuidade como complemento da sua conduta existencial. Cada criatura terrena está em viagem pela terra e todo trânsito, por mais demorado, sempre termina. Ninguém se engane e não engane a outros. Uma autoanálise cuidadosa, uma reflexão periódica a respeito dos valores reais e aparentes, a meditação sobre os objetivos da vida, concedem pautas e medidas para a harmonia, para o êxito real do ser. A finalidade da existência corporal é a conquista dos valores eternos e o êxito consiste em lograr o equilíbrio entre o que se pensa ter e o que se realmente é, adquirindo a estabilidade emocional para permanecer o mesmo, na alegria como na tristeza, na saúde conforme na enfermidade, no triunfo qual sucede no fracasso. Quem consiga a ponderação para discernir o caminho e o percorra com tranquilidade, terá começado a busca do êxito que logo mais culminará com alegria. Joana de Anjos, essa menina é boa hein? Entende de vida como ninguém. Essa Joana de Anjos é muito boa. E aí ela fala de uma questão, né? Essa comparação aqui na terra. Sim. E realmente é uma grande verdade, né? Que as pessoas, nós observamos isso, que as pessoas quando se aposentam, muitos praticamente perdem o sentido existencial. É impressionante a quantidade, deve ter muitos ouvintes aí, muitos internautas nos acompanhando e devem estar refletindo sobre a sua própria situação, né? Que se aposentou e a vida às vezes perdeu um pouco o sentido. Nós temos que ter uma visão mais ampla da vida. A vida não pode ser só o trabalho material. Muitas pessoas vivem só para o trabalho material. Perfeito. E em algum momento esse trabalho irá cessar, seja por questões de saúde, né? Que a gente vai chegando a uma determinada idade, as doenças vão aparecendo, as dificuldades de locomoção e enfim. E a gente acaba às vezes tendo que se aposentar até com uma certa antecedência. E agora o que fazer? Quando a gente não tem um sentido existencial, a gente fica perdido. Normalmente isso acontece mesmo. O Eduardo estava lendo e eu estava me lembrando do livro A Morte do Cacheiro Viajante. Não sei se vocês conhecem. E nessa história, ele dentro da empresa, ele procura crescer, mas independente do crescimento, ele não via ninguém à frente. E aí passava por cima dessas pessoas. E ele atinge o pico máximo do trabalho dele quando chega a cargo de diretor. Mas ele queria ser o presidente. E aí ele passa anos como diretor. E um certo dia ele é chamado pelo grupo, né? Que administrava a empresa. E ele crente que assumiu o cargo de presidente. Dizem a ele, a partir de agora você irá se aposentar. Exatamente o que ela comentou. E poderá curtir, você vai ganhar um bônus maravilhoso que vai lhe dar condições de você viajar, curtir a vida. E não era nada disso que ele queria. E como resultado disso, ele se suicida. Que é exatamente o que ela comenta também no final. Então, nós temos que ter novos objetivos, né? Criar novos objetivos. Porque realmente, como Eduardo falou, o tempo passa e a gente vai envelhecendo. Mas os objetivos são a forma que nós nos motivamos a vida. Eu me lembro ouvindo uma rádio irmã falando sobre o Niemeyer. E o Bochá, nosso irmão que já desencarnou, ele disse que foi a casa do Niemeyer porque ele foi chamado como jornalista para ver um projeto que o Niemeyer tinha feito. Niemeyer já tinha 100 anos. E ele ficou impressionado quando aquele velhinho, ele falou assim, aquele velhinho nos mostrou o projeto, abriu sobre uma mesa enorme que ele tinha, a planta, e foi mostrando tudo aquilo que ele havia planejado, desenhado com 100 anos. E ele falou, nossa, como é que pode? Porque são objetivos, tudo são desafios. Mas nós temos que criar os nossos desafios. Quando eu vejo pessoas de idade dizendo, eu me aposentei, mas agora eu estou fazendo um curso de chinês, de um idioma. Estou aprendendo alemão, estou aprendendo inglês, estou ajudando a um grupo a todo todo final de semana a levar alimento a irmãos que estão nas ruas. Então são objetivos que você vai criando para que quando você se aposente, né? Você não caia naquela situação que eu vejo muitos, né? A mulher não aguenta o marido dentro de casa e aí coloca ele na rua e aí ele vai sentar no bar, né? Vai jogar carta, dama, né? Mas perde ainda com saúde o resto da sua existência, né? Que não é útil. É interessante, vocês estavam falando, eu estava lembrando de uma pregação que eu vi um pastor, ele narrando, que o pai dele desencarnou aos oitenta e poucos anos, oitenta e dois, oitenta e cinco, passou mal na rua e foi levado para o hospital, de lá não saiu mais. Mas o que chamou a atenção dos enfermeiros e dele, da família quando chegou, é que ele carregava no bolso um dicionário de espanhol com anotações, quer dizer, quando ele estava no trânsito, na rua, no ônibus, ele estudava espanhol, quer dizer, ele desencarnou lúcido, não é? Por que que nós ficamos refletindo e a Joana enfatiza tanto isso? Ela está tratando do homem integral e nós sabemos que o homem integral é o perfil do homem de bem, que é a proposta de Jesus com a boa nova, não é? E Jesus quando diz assim, o pai trabalha até hoje e eu trabalho também, então para o espírito o aprendizado é eterno, não é, não entendeu? Porque se Deus é eterno e ele não para de criar o nosso aprendizado, nós somos espíritos imortais infinitos, porque eterno só Deus é, ele que não teve começo nem fim, não é? Mas o nosso aprendizado, ele vai também ser ao longo de toda a nossa existência espiritual, não é? Por isso a necessidade de manter a nossa inteligência em atividade, seja qual for. E muitos, né, tendo determinados tipos de doenças mentais, né, com esquecimento, com tudo isso, porque não não lê, não ativa, né? A própria ciência hoje fala que você mesmo na idade, você tem que ler, você tem que fazer alguns exercícios mentais, né, é matemático inclusive, por quê? Para manter as células, os neurônios cerebrais em atividade, como a gente para de fazer isso, né, a gente acaba atrofiando as células e se tornando um ser vivo, mas vegetativo. Você falou da continuidade do estudo e eu me lembrei de André Luiz, que desencarnou, né, daquela forma, vai, passa um período, um estágio no umbral e quando ele se torna uma pessoa sincera, ele é recolhido, sincera, ele é recolhido. E lá onde ele foi recolhido, que foi o nosso lar, ele trabalha, né? Mas além de trabalhar utilizando a medicina que ele já tinha conhecimento, ele é trabalhado nas áreas que ele necessitava para diminuir o orgulho dele, a vaidade. Já que você é médico, pega a vassoura para limpar e ele diz, mas eu sou um médico, eu não posso fazer esse tipo de trabalho. Olha, aqui para você começar delicadamente, eles iam falando, eles não impunham e aí ele foi fazendo, foi reaprendendo a trabalhar, a ser lapidado nas áreas que ele precisava, né? Que é a área que todos nós precisamos, né? Enquanto nós tivermos a inveja, o orgulho, a nossa vaidade aflorada, nós... A limpeza desses canteiros se faz necessária. É, e é o impedimento para a nossa evolução, não é do outro, é nossa. É. Corrigindo um detalhe que eu havia falado no início, que o nosso aprendizado, o aprendizado do Espírito é eterno, não, é infinito. Infinito. É, porque Deus é eterno. Exatamente. Então, só Deus é eterno, nós somos imortais e infinitos. E quem está chegando agora, Fátima Miranda, qual é o programa? Você, seja bem-vindo, estou ouvindo Momentos com Joana, com esse sorriso do Eduardo Araújo, que tem que sair o som aí, para que eles possam ouvir também, né? Momentos com Joana, estudando o homem integral, na conclusão do capítulo quarto. É isso aí. Do capítulo quatro, né? O tópico, o último tópico, o primeiro lugar e o homem dispensável. Perfeitamente. E já que a gente está tocando nesse assunto, a gente tem que lembrar também, porque ela dá um alerta aqui, tanto para quem está, né, se aposentando sem nenhum ideal, sem perspectiva, mas para quem ainda está em fase ativa, né, quem está trabalhando, com ocupações, mal tem tempo de parar para pensar em nada, chega em casa cansado, só quer dormir, no dia seguinte tem que acordar cedo para ir voltar para o trabalho. Ela dá um alerta aqui, dizendo o seguinte, como não cultivou outros valores, outros interesses, arroja-se ao forço da autodestruição, egoisticamente esquecido dos familiares e amigos, aos quais nunca deu maior importância nem valorização. Perfeito. Então, você que está aí nos ouvindo, que você que trabalha muito, que fica cansado, que precisa buscar aí o pão de cada dia para poder honrar seus compromissos materiais, pagar suas muitas contas, cuidado, porque a nossa vida não pode ter como único objetivo pagar contas e usufruir dos bens materiais. Perfeito. A gente não pode esquecer da família, dos amigos, das tarefas espirituais. Eu trabalho muito, mas eu sempre reservo tempos sagrados primeiro para a parte espiritual. Eu lembro sempre que Jesus dizia, buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça e o demais lhe será dado por acréscimo. Se a gente buscar primeiro o lado material, a gente vai ter desilusões amargas. Então, eu nunca, eu sempre fiz questão de não abrir mão desse lado espiritual, de estar na casa espírita, de estar nas tarefas. Eu me recordo que eu já deixei um trabalho em que eu era muito bem remunerado, porque eu não suportava mais viver só para o trabalho, aquilo estava acabando comigo, que é o que ela fala aqui, você acaba suicidando-se, direto ou indiretamente. E graças a Deus, não sei nem como eu tive coragem. Você teve o discernimento, que a maioria não tem. Hoje, analisando, foi uma loucura o que eu fiz. Foi uma loucura, mas meu filho ia nascer, isso tem exatos sete anos, meu filho tem sete anos, vai fazer oito, vai fazer quase oito anos e eu pedi para sair. Eu não sei como, parece que foi um envolvimento espiritual tão forte, porque senão eu não estaria aqui. Nada disso teria acontecido, se eu não tivesse tomado aquela decisão há quase oito anos, a sua trajetória não estaria aqui. Eu poderia estar muito bem financeiramente, oferecendo tudo de bom e do melhor para a minha família, porém, eu não teria esse tesouro espiritual, que ia estar na rádio, que ia estar na casa espírita, porque na época eu tive que me afastar de tudo, porque o trabalho me absorvia tanto, 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 que eu não tinha mais como fazer outra coisa que não fosse me dedicar àquele trabalho. E a espiritualidade conseguiu me ajudar para que eu tivesse a coragem de fazer a opção correta, de começar de novo, eu tive que começar de novo, ganhando menos da metade do que eu estava ganhando e graças a Deus as coisas aconteceram, influíram. Mas foi feliz, né? É, mas enfim, é porque a minha opção foi pela família, né? Meu filho ia nascer, minha esposa ia ficar sozinha para cuidar dele, e eu só ia entrar com dinheiro, mais nada. Eu mal teria a presença, eu chegaria em casa à noite para dormir, e aí tive que tomar essa opção, e pude retornar à casa espírita, pude retornar minhas tarefas, e graças a Deus foi muito bom, porque tem muitas pessoas que acabam se dedicando integralmente à vida material, e quando chega o momento do término desse trabalho, ela fica completamente perdida. E é o que a Joana fala, que às vezes, não, eu estou fazendo tudo para atender a família, mas vai descobrir no final da existência que a família não tinha tanto valor, tanto que se mata, né? Aí nós ficamos refletindo, porque a vida, ela sempre nos traz essas lições na prática. Logo que nós começamos a estudar doutrina espírita, tinha alguém muito querido que dizia assim, pra quê? Toda semana estar atrás de casa espírita, de centro espírita, espírita, de abrigo, de isso, daquilo, 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 daquilo. Aguarda um pouco, quando for mais tarde, deixa eu chegar mais um pouco de tempo, que aí você faz isso. Aí eu olhei e falei, vem cá, aí quando eu estiver já idosa, quem é que vai me levar de cadeira de rodas para um lugar? Eu pensava, né? E falava também. E a vida nos colocou numa oportunidade de lição, que tudo o que nos valeu foi a espiritualidade que nós buscamos, né? A compreensão do evangelho, pelo menos para meditar e nos frear o máximo possível. E a assistência dos grandes amigos. Porque não nos faltou um. Às vezes eu digo assim, nessa encarnação, você pode chacoalhar a miranda que vai cair sempre uma moedinha em algum lugar. Mas no cofre da amizade, nunca me faltou o amigo, que está sempre presente, né? Em vários lugares, graças a Deus. E são os mesmos amigos que eu conquistei quando cheguei aqui no Rio. Interessante, porque o meu grupo de amizade hoje é o mesmo conquistado em 1987, quando eu saí de casa para as tarefas. Não era nascido ainda. Não era nascido não, né? Não era nascido, 87 ou não era? 87. Eu cheguei no Rio em 85. Em 87, comecei a me envolver com as tarefas na Casa Espírita. Tirando os que já desencarnaram, que continuam, porque no culto, na minha casa mesmo, às vezes eu estou estudando e percebo a presença de algum deles, tem sempre alguém, tem sempre, semanalmente, eu estou sempre com a visita de um desses amigos já desencarnados, mas é o mesmo grupo de amigos e eu louvo muito ao Pai, porque essa escolha ele me auxiliou a fazer. Um minutinho. Então eu deixo para falar depois. Você pode utilizar seus 30 segundos. Não, exatamente dizendo que a espiritualidade, ela age e se você for uma pessoa que perceba, né? Você vai sendo encaminhado, às vezes inconscientemente, para aquilo que você tem que fazer. E aí eu tenho uma história real que aconteceu comigo semana passada, mas vou deixar para a próxima. Todo mundo curioso no próximo programa Você Conta. Olha, pessoal, um abraço. Que Jesus nos envolva, né? Que tenhamos uma semana de paz, de harmonia. E nesses dias que nós estamos vivendo, essa outra oportunidade de mais um tempo cronológico na Terra, que 2021 seja o ano em que nós não vamos jamais duvidar de que as lutas materiais que o planeta tem enfrentado têm um único objetivo. Que o homem novo, renovado, brote na sociedade humana terreno. Um abraço. Muita paz a todos. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Momentos com Joana de Ângeles. Um encontro com as lições da espiritualidade. Produção e apresentação, Maria de Fátima Miranda. Muita paz a todos. Muita paz a todos. Muita paz a todos. Muita paz a todos. Muita paz a todos.